O nome de um empreendimento se tornou a identificação de um clube. É a segunda vez que a Casa do Mel em Traquateua participa dos Jogos da Semana da Pátria. Além de representar o crescimento da equipe, também é um grande demonstrativo do desenvolvimento dos jogos aqui no município traquateuense. A Casa do Mel já lançou o seu uniforme oficial dessa temporada e as expectativas foram comentadas para mais uma Semana da Pátria que chega para a equipe. Que pretende esse ano fazer revolução no futsal de Traquateua. Momento importante para o time que já vem se preparando para mais uma Semana da Pátria. Na decoração, detalhes específicos que fazem referência ao nome do clube. Para a gente é uma alegria muito grande, para a nossa empresa, a Casa da Ração, já desde o começo, o segundo ano já aqui dando apoio para a Casa do Mel. Começou desde o RR, né? E para a gente é um prazer muito grande ver que nós temos uma tradição aqui em Traquateua, muito grande na Semana da Pátria dos Jogos, não só em Traquateua, né? Como é Bragança também. Mas para a gente é muito bom. Isso aí que incentiva, incentiva todo mundo aí, o pessoal jogando e tudo mais. E a nossa empresa aqui, a Casa da Ração, está de portas abertas, está com muita alegria. É o que incentiva o esporte. Isso é muito bom para o nosso município aqui. Elenco que também já vive com entusiasmo a temporada 2023 da Semana da Pátria. Os treinos que já estão ocorrendo mostram um pouco do que pode ser apresentado esse ano em quadra. Um elenco mais forte, mais consistente, mais coeso. A gente está trabalhando bastante para esse ano entregar um futebol bonito dentro de quadra. O Sávio mais um ano, dando show na organização da equipe. E se Deus quiser, todo mundo, não só o clube, mas a nossa torcida, vai prestigiar um grande clube esse ano novamente. O uniforme dos jogadores tem o laranja como a cor predominante, com o desenho de uma colmeia como detalhe, referência direta ao alimento que dá nome ao time. Já os goleiros usarão a camisa branca. A diretoria terá a camisa preta como identificação. Para os torcedores, uma camiseta também foi confeccionada, com as cores oficiais do clube. A Casa do Mel é dirigida em Traquateu, a Porçávio Vieira. A expectativa é grande, né? É mais um ano que a gente participa dos jogos da Semana da Pátria. E o meu objetivo hoje é ser campeão. Vou te mentir. Se não der, talvez ano que vem ou outro ano, mas a gente está aqui. Está aqui e cada ano a gente vem mais forte da gente. Tu é um cara apaixonado pelo futsal e colocar a Casa do Mel em disputa é um desejo teu que vem crescendo a cada dia, né? Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Agradecer primeiramente a Deus, que sem Ele a gente não estaria aqui, né? E aos meus patrocinadores, que também se não fosse eles, sou muito grato a todos. Eu não vou citar o nome, mas está aqui, ó. Agradecer a todos eles, que se não fosse eles, isso aqui não estaria acontecendo hoje, viu? E como foi que surgiu a Casa do Mel? A Casa do Mel surgiu há um ano atrás, não mais de um ano. Hoje a gente vai comemorar um ano, né? Mas na verdade é um ano e meio, mais ou menos. É que a gente tinha o RR, aí do RR acabou, então bora montar outro time, tal, tal, tal. Aí a gente sempre trabalhou com o Mel, aí meu pai, Deus levou, aí eu digo, vou homenagear meu pai, vou fazer o nome Casa do Mel, aí está aí, é isso. O evento de lançamento contou com a participação de colaboradores da Casa do Mel, que desfilaram apresentando os uniformes. Momento que foi registrado pela lente de quem conduz, desde o ano passado, a parte fotográfica do time. Para mim é uma honra, né? Estar aqui mais uma vez, mais um ano, fazendo esse lançamento, fazendo as fotos do lançamento do uniforme na Casa do Mel. É um time que eu vejo aí, que é bem organizado, né? Pelo diretor Sávio, ano passado eu tive a mesma sensação da força, da organização desse time. O quanto esse pessoal que vem para cá é apaixonado por esse time, pela Casa do Mel, né? Então, para mim é uma honra mesmo estar aqui mais um ano. Em clima de grande festa, a equipe se prepara para a sua estreia na Semana da Pátria de Traquateua. Mais uma vez, a Casa do Mel marcará a presença nessa grande competição que agita o cenário esportivo da região. Recebi o convite dele, assim como outros diretores, e estamos aí mais uma vez juntos para darmos continuidade ao projeto que não conseguimos concluir ano passado devido a algumas circunstâncias, mas estamos aí juntos mais um ano, quem sabe com a produção de Deus. E a graça divina é que a gente consiga ir mais longe, quem sabe ser campeão, né? O que é o mais importante, estamos visando o título.